Estamos de volta com o nosso programa da Comunidade. Agora eu quero toda a sua atenção. Vamos falar da TV digital. Muita gente já está assistindo a TV pelo sinal digital. E você que ainda não preparou a sua TV precisa correr. O sinal analógico vai ser desligado no dia 30 de maio aqui em Manaus e região. E para saber se a sua TV já está preparada, é fácil. Verifica se o número desse canal tem ponto. Isso mesmo. Se você estiver vendo aí na sua TV o número 10.1, fique tranquilo, você já está assistindo ao nosso canal 100% Digital. Não conseguiu achar o ponto na numeração? Então confira se o nome que aparece aí embaixo é SBT Digital ou SBT HD. Se for, tudo certo. Se não tiver a palavrinha digital depois do nome da emissora, aí olha, tem que correr. Para preparar a sua TV para o sinal digital, você precisa de um conversor e de uma antena. E olha só que legal, muitas famílias têm direito de receber um kit gratuito que vem com conversor, controle remoto e antena para TV digital. E para saber se você tem direito a esse kit gratuito, acesse sejadigital.com.br ou ligue grátis para 147 e informe o seu número NIS, que é o número de identificação social. Não deixe para a última hora, senão a sua TV pode ficar totalmente sem sinal. Seja digital. É, tá vendo aí? Tá acabando o prazer. Amanhã já, viu? Amanhã é o último dia. Olha só, são 11 horas e 21 minutos. Fiquem ligados. Uma disputa entre facções rivais foi o motivo de um triplo homicídio em um sítio na estrada de Balbina, interior do Amazonas. Pelo menos 16 pessoas participaram do crime. É destaque que a gente traz para você agora na reportagem. As imagens das câmeras de segurança de um posto de combustível na BR-174 mostram quando um grupo de criminosos sai em comboio. O destino? Um sítio no distrito de Balbina, em Presidente Figueiredo. O crime foi em março deste ano. Foi quando Alexandre de Oliveira Lemos, o ALA, acabou assassinado. Ele seria o alvo do grupo, segundo a polícia. Mas os criminosos também mataram duas pessoas da mesma família. Os irmãos Keisio, de onde? Maquiné Pereira e Alexandre Maquiné Pereira, um terceiro integrante, da família, Eduardo Maquiné, também foi baleado e continua internado. A equipe da facção do Comando Vermelho, sob o comando de Alex Padeiro, organizou quatro carros com por volta de 16 integrantes que chegaram ao local. Detectaram o Manoala e mais duas pessoas, as quais foram executadas como, digamos, queima de arquivo, porque verificaram e reconheceram as pessoas que estavam fazendo parte do ataque. A polícia prendeu a dupla acusada do crime no fim de semana. Alexandre Campos da Costa, o Alex Padeiro e Márcio Orlã Silva de Jesus, o Gordinho, foram presos no porto da Ceasa. Eles voltavam de um município, em um dos carros usados no triplo homicídio. Alex Padeiro é apontado como o mandante do crime. Os assassinatos no sítio desencadearam uma onda de homicídios no mutirão, a área onde há disputa entre facções rivais. Toda essa situação do triplo homicídio se deu a partir do momento que foi dada uma ordem de João Branco para tomar a área do mutirão. A partir de então, os traficantes associados a Gelson Carnaúba uniram forças. Um dos envolvidos, Rodrigo Pinheiro de Souza, foi morto em uma emboscada dentro de um motel na zona norte de Manaus. Um outro suspeito, Menison Berzerra Gomes, também foi baleado e sobreviveu depois de se fingir de morto. Segundo a polícia, ao todo, 16 pessoas são suspeitas de integrar a quadrilha responsável pelas mortes. Alexandro é considerado um dos líderes da facção de Gelson Carnaúba, o Mano G. Ele e Márcio Orlan responderão pelos crimes de triplo homicídio qualificado e organização criminosa. A dupla foi levada ao Centro de Detenção Provisória Masculino, na BR-174. O Mano G é um dos braços do João Branco. E o João Branco está preso numa prisão federal em Catanduvas, no Paraná. E tinha familiares lá na porta do Tribunal de Justiça, né, querendo trazer todos eles pra cá, pro estado do Amazonas. Imagine, a delegacia identificou que a ordem veio dele lá no Paraná. Imagine você se ele está aqui. Então é impossível a gente trazer aí, permitir que facções criminosas comandem as mortes e as vidas das pessoas, exatamente de quem seja essas pessoas. Nós estamos falando da humanidade, de seres humanos. Agora a gente olha o rosto, né, dos dois presos e vê as pessoas normais. Imagina a periculosidade dessas pessoas, né. E a gente traz aí essa discussão de facções criminosas, que é do Mano G com o João Branco, que hoje o Mano G, que era do João Branco, tomou e mudou de facção. E agora está nessa outra facção, que eu não vou dizer o nome, que o diretor está aqui dizendo no meu ouvido, mas não vou dizer o nome, pra não dar publicidade aqui pra outra facção. Que existia uma parceria e eles brigaram, romperam de uma vez e o Mano G tomou as dores lá, virou, se virou pra outra facção criminosa. E a gente está acompanhando aí todo esse desenrolar dessas facções, que são organizações criminosas e organizações criminosas perigosíssimas. E a gente vê aí mais essa prisão que a polícia está realizando, os nossos investigadores da polícia civil, a polícia civil investigando e prendendo, e a gente espera que eles fiquem presos. Que o sistema prisional, que o nosso sistema penitenciário, mantenham essas pessoas presas e não fugindo, como nós trouxemos pra você, inclusive, um dos bandidos perigosos, que é o Mano Caio, que fugiu no último dia 12 de maio, na fuga em massa do Centro de Tratação Provisória Masculino, onde 35 presos fugiram, 3 foram recapturados, 32 ainda que estão foragidos. E aí a gente entra naquela história do enxugar gelo, que a polícia militar reclama e que a polícia civil também reclama. A polícia civil faz todo um trabalho de investigação, faz um inquérito policial, pega todo mundo, os investigadores, delegados, joga na rua, todo mundo correndo risco de morrer num tiro, porque o traficante não tem pena. O traficante mata mesmo, não tá nem aí. Vai todo mundo pra batalha, pra esse campo de guerra. Campo de guerra. E aí prende e foge. É uma tristeza isso, viu? A gente fica aqui numa situação, a gente se questiona. Será que o estado do Amazonas está sob controle? Será que o estado do Amazonas está sob controle? É claro que nós temos um trabalho conjunto da polícia civil, polícia militar, polícia federal, exército. Nós trouxemos aí que o exército apreendeu seis toneladas de drogas nesses primeiros meses de 2018. Seis toneladas. Além, é claro, do trabalho incansável da Polícia Federal e do trabalho incansável da delegacia de narcóticos e de repressão ao crime organizado, que a gente não pode deixar de mencionar, e de todos os delegados e policiais civis que estão aí na luta, trazendo esse pessoal e entregando para o Poder Judiciário. Entregando para a Secretaria de Administração do Poder Judiciário. Então a gente precisa realmente reforçar esse trabalho. É preciso que tenha um reforço, seja de verba federal, do que quer que seja. 11 horas e 27 minutos, 17 quilos de maconha foram apreendidos em uma mala no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Segundo a Polícia Federal, o passageiro que estava com a mala tentou despachá-la em um voo para São Paulo. O homem foi preso. Caiu a casa para ele, né? As drogas foram descobertas durante a passagem pelo Raio-X, durante fiscalização na Delegacia de Repressão. a entorpecentes da Polícia Federal. E isso aí a gente traz para você mais as imagens, né? As imagens dessa mala e de todo o conteúdo da mala, que obviamente passou por um exame de raio-x, né? Foi radiografada, não é mentira. Foi passado por um exame pela máquina de raio-x e aí a polícia detectou o que tinha lá dentro. E essa é maconha do tipo skunk, que é chamada super maconha. Agora não tem mais aquela maconha fraquinha não, tá? Aquele baseadinho básico, tem mais não. Agora é só maconha do tipo skunk, que é aquela que dá onda, né? Aquela que dá onda forte. E aí tudo isso ia para São Paulo e nós sabemos que o Amazonas é corredor de entorpecentes. Infelizmente, o Amazonas é passagem para que essa droga passe por aqui e vá para as regiões sul-sudeste do nosso Brasil. Então a gente precisa aqui mais uma vez e sempre ficar antenado e ligado. Polícia Federal mais uma vez apreendendo as pessoas aí apreendendo droga e prendendo os traficantes, porque é traficante, tá traficando, tá mandando droga para fora, tá traficando, né? Prendendo os traficantes, apreendendo drogas e a gente vê mais uma vez essas pessoas sendo entregues aí para o sistema prisional. Espero que lá fiquem até posterior julgamento, né? 11 horas e 28 minutos. Vamos trazer mais uma nota de uma desaparecida, a Tainá Alexandre dos Santos, de 15 anos. Ela tá desaparecida desde sexta-feira. Você tá acompanhando as imagens dela aí? Olha, segundo os familiares, ela saiu da casa onde ela morava, no Nova Cidade, e não foi mais vista. Então quem tiver qualquer informação ou notícia da Tainá, entre em contato pelos números 99302 5012 994760601. A família tá desesperada, inclusive o pai dela tá na linha agora conosco, vai dar maiores detalhes desse desaparecimento da Tainá. Como é o nome dele, diretor? Diz pra mim aqui o nome do pai da Tainá. Seu Jurandir, bom dia pro senhor, se é que a gente pode desejar bom dia. Tudo bem com o senhor? Bom dia, tudo bem. Vai ficar melhor quando eu encontrar a minha filha, porque a minha filha tá sumida. E desde domingo, às 8 horas da manhã, e ela dormiu fora. Minha filha só tem 15 anos, a família tá toda procurando, desesperada. Já registramos o B.O. e nós precisamos urgente de notícia, porque minha filha pode sair, pode estar em companhia de pessoas erradas, pode estar em companhia, ninguém sabe. Alguém pode estar falando em lugar dela e nós queremos encontrar a minha filha. Seu Jurandir, me dê uma informação. Quantos anos tem a sua filha? A minha filha tem 15 anos. Ela tem só 15 anos. Ela dormiu em casa do sábado pro domingo. Domingo ela estava em casa. E ela saiu de casa dizendo que ela ia pra onde? Não saiu. Ela trancou as meninas menores, irmã dela, no quarto. E alguém apanhou ela lá na rua de casa, da casa da mãe dela. E daí, sumiu. Ela já procurando noite e dia em lugares que falavam em casa de amiga, ele, namorado, essas coisas todas. E, na verdade, era tudo conversa fora. Ninguém encontrou. Ninguém sabe. O senhor me disse agora no início da conversa que pode ser alguém se passando por ela. O senhor conseguiu falar com ela pelo telefone? Sim. Eu não, porque ela bloqueou a família toda. Não sei se bloqueou. Não sei se foi ela. Ela fala pelo Facebook aí dos parentes. Primo, dá um recado. Diz que ela tá bem. Pra não se preocupar com ela. Mas só que, na verdade, ninguém sabe da verdade, entendeu? Se ela tá bem ou não. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, senhor Jurandir. Ela tava reclamando de alguma coisa em casa? Tava com algum namorado que a família não concordava? Sim. Na verdade, a minha filha queria namorar. E ela tava sendo confiscada. A mãe dela confiscou o telefone dela no sábado. E quando foi no domingo, ela fugiu. Porque a mãe dela encontrou alguma coisa que não gostou do telefone. Sempre a mãe dela dava esse castigo, dava esse castigo pra ela. Entendi, senhor Jurandir. A gente tá com o telefone, tá com a foto dela agora. Ela tem 15 anos. A gente vai fazer um apelo aqui pra quem estiver com a Tainá. Lembrando que Tainá, ou quem quer que esteja com ela, se alguém está com ela, é crime. É crime. A Tainá tem 15 anos. É uma adolescente. Na semana passada, nós trouxemos também a história da Stephanie, que tinha 14 anos, que também estava na companhia de uma pessoa que a família não autorizava. Nós estamos... Resolveu ligar pra mãe, disse que ia voltar pra casa. Confirma se ela voltou pra casa, inclusive, diretor. A gente não conseguiu mais falar com a Cristina, que é a mãe da Stephanie Cristiane. E aí a gente agora tá fazendo o apelo pra Tainá. Lembrando que o marmanjo que estiver com a Tainá, tá? O marmanjo que estiver com a Tainá, devolva pra família. Tainá, você tem 15 anos. Se essa pessoa que está com você agora, está dizendo que é o amor da sua vida, você acha que é o amor da sua vida? Não é. E lhe digo isso com toda a certeza do mundo. Deixa eu dizer aqui. Volta pra mim aqui. Volta pra mim aqui. Volta pra mim. Vou falar aqui na câmera do Chicão. Chicão, fecha aqui pra mim. Qualquer pessoa que chegue no seu caminho e lhe tire coisas ou pessoas da sua vida que está chegando pra você, está diminuindo na sua vida, em vez de somando, não é o amor da sua vida. A pessoa que vem pra ser sua, que é o seu amor, aquela pessoa que você vai ter filhos, que vai construir sua família, ela chega somando, trazendo coisas boas, alegria, sendo amiga dos seus familiares, sendo amiga dos seus parentes. Essa pessoa, esse homem, esse namorado que você deseja pro futuro, ele vai trazer todas essas coisas boas pra você. Porque veja bem, se esse homem que está com você agora, Tainá, preste atenção, se esse homem que está com você agora, está dizendo que é o amor da sua vida, que vai tirar você da sua família, pra poder ficar com você, ele é um homem egoísta. Ele vai meter o chifre em você, hein? Vai arrumar outra mulher. Vou dizer pra você aqui, francamente, você tem só 15 anos, é muito nova pra decidir isso ainda. Confira o que o seu pai e a sua mãe estão dizendo, eles é que sabem o que é melhor pra você. E você, cabra safado, você cabra sem vergonha, que está com a menina de 15 anos aí, com você, é um sem vergonha, entregue a Tainá. E se você que está na vizinhança, do lado direito ou do lado esquerdo, sabe que a Tainá está dentro da casa, entregue também, porque isso é corrupção de menores, não pode ficar com a menina, ela é uma adolescente. Mesmo que ela diga que quer, ela não tem discernimento pra decidir nada da vida dela. É por isso que ela tem pai e mãe. E é por isso que a maioridade, pra poder decidir alguma coisa na vida aqui no Brasil, é 18 anos. É 18 anos, acabou. Então, vamos se conscientizar disso e entregar a Tainá pra família. E se você realmente ama a Tainá, você não vai tirar a Tainá do pai e da mãe. Então vai lá, fazer amigo, vai mandar levar presentinho pra sogra, conversar com a sogra, conversar com o pai, dizer quais são os seus planos pro futuro, trabalha, estuda, e quer que a Tainá também trabalhe e estude na vida dela, pra somar, agregar. Se você está querendo tirar a Tainá da filha, dos parentes, do pai e da mãe, é porque você não presta. Pronto, não presta. Acabei, falei. 993025012, 994760601, são os telefones pra você identificar o paradeiro da Tainá. Tainá é menor de idade. Quem estiver com ela, não tem autorização para estar cometendo um crime. Entregue a Tainá, que é melhor. 11h35, o Bruno tá lá no sindicato ainda, diretor? Ah, o Bruno foi pro terminal, foi pras paradas de ônibus, pra saber como é que tá a movimentação nas paradas de ônibus. Já que a gente traz pra você aí a greve dos ônibus que começou hoje logo cedo, só com 30% da frota circulando, por volta de 400 ônibus. Agora, já próximo ao meio-dia, já tem 50 ônibus circulando. A gente trouxe o Valdir Adriano hoje cedinho, mostrando pra você como é que tava a movimentação logo nas primeiras horas da manhã. E agora o Bruno vai trazer pra gente como é que tá a movimentação agora. Ele tá lá no terminal da Constantino Nery e a gente vai ao vivo lá com ele. Bruno Fonseca, como é que tá a movimentação aí? O pessoal tá nervoso, não tá? Me conta como é que estão aí as coisas. Olá, muito bom dia. Quase boa tarde já, né, pra você que tá aí na hora do almoço, acompanhando aqui essa movimentação da greve dos rodoviários, que tem prejudicado sim muitos dos usuários. Olha, nós estamos aqui no terminal da Constantino Nery, no centro da capital, onde eu tava conversando aqui com essa senhora. Tudo bem? Como é seu nome? Janete Lima. Dona Janete, a senhora mora no Monte Sião, né? Marcou aí pra ir pra fazer uma cirurgia com a sua filhinha e perdeu a cirurgia, é isso? Perdemos por causa dos ônibus, que hoje tava triste, não aparecia. 40 minutos só na parada. Aí no terminal mais 22 minutos, aí tu já viu, né? Cheguei atrasada, perdi. E agora ficou marcado pra quando? 3 do 6. O que cada? 8 dias, né? 8 dias que a criança já podia tá bem, né? Mas fazer o que, meu amigo? Você sente tão prejudicada com essa greve? Com certeza. Geralmente, em dias normais, é rapidinho que a senhora pega o ônibus? É, questão de 5 minutos, 10 no máximo. Tem várias linhas, hoje não tinha. Foi tirado os ônibus de linha. Aplicado? Foi aplicado. Espero que a senhora consiga... Já tá remarcado, né? Vai dar tudo certo, viu? Olha só, a gente tá mostrando... Mostra aqui o terminal, Ruizinho. Olha só, a gente tá vendo uma pouca movimentação aqui. Tanto de usuários, que geralmente é muito lotado, quanto de ônibus, né? Olha, geralmente aqui no terminal da Constantinonere, nesse meião que a gente tá vendo aqui, ó. São muitos ônibus, é difícil até de passar. Com 50% da frota aí, né, paralisada, a gente tá vendo aí a pouca movimentação realmente. Nós vamos conversar com mais um usuário do transporte coletivo aqui, ó. Como é que é o seu nome? Aldaí, mano. Aldaí vai pra Cidade de Deus, é isso? Tá com mais meia hora já aqui esperando e nada de... Nada? Nada, nem como. Nada. Geralmente você costuma... Você costuma ficar com quanto tempo aqui esperando o ônibus? Uns 15 minutos, tem vezes... Era, né? Agora tá desse jeito, agora tá... Tá foda. Tá ruim? Tá com mais uma hora já aqui, não, é? Olha aí, ó. Mais um prejudicado aqui que precisa ir lá pra Cidade de Deus. A gente vai começar agora aqui com mais uma pessoa. Vai pra onde? Cidade Nova. Cidade Nova, tá esperando quanto tempo aqui já o ônibus? Já tô uns 30 minutos agora, acabou de fazer. 30 minutos? Sim, exatamente. Você pega quanto tempo de espera? Dez minutos, até menos. Mais uma... Já tem sempre o ônibus vindo, então... Mas hoje tá complicado. Tá certo, muito obrigado aí, ó. Várias pessoas. E agora há pouco, chegando aqui, Márcia, as crianças me pararam, né? As crianças me pararam aqui e falaram, né? Olha, meu amigo tá esperando ali na Praça da Saudade, que tá muita gente esperando também. E olha só, a gente tá com algumas informações aqui, ó. Só na cidade de Manaus, Márcia, operam aí cerca de 229 linhas, né? Com nove empresas, com mais aí de um milhão de usuários do transporte coletivo. Ou seja, a metade, né, das pessoas estão aí realmente prejudicadas com essa paralisação aqui na cidade de Manaus. A gente sabe aí que o sindicato, né, pede aí o reajuste salarial em 5%. Ainda há pouco nós conversamos com o presidente do sindicato aqui na cidade de Manaus. Ele falou pra gente que teve uma breve conversa aí, né, com a prefeitura. E eles ofereceram aí apenas 1% de reajuste, mas eles não aceitaram. De sítio também, como a gente vai ver aqui ainda em reportagens especiais feitas pelos nossos repórteres aqui da TV em Tempo. De sítio de 2017, 2018, 2018 e 2019 aí é o que eles pedem, Márcia. Ainda agora também tava conversando com alguns deles lá no sindicato, Márcia. E eles me informaram o salário, né, de cada um. Olha só, o salário do motorista, Márcia, ele custa aí, ele tá saindo, né, que é pago pra ele, é cerca de 2.300 reais. O do cobrador é de 1.150 reais. Ou seja, eles pedem aí esse aumento salarial, esse reajuste aí, né, que passa, segundo eles aí, de dívidas dos empresários com eles, cerca de 15 milhões de reais e mais de 100 milhões de reais aí só de FGTS e INSS. Aqui pelo terminal da Constantino Nery, pelo centro da capital, a movimentação aqui é pouca, né, dos ônibus e também os usuários do transporte coletivo esperando mais do que o normal. Eu volto com você no estúdio. Cara, Bruno Fonseca, a gente vê que o terminal da Constantino Nery, que é um terminal no centro da cidade, está lotado de pessoas e vazio quando a gente se refere aos carros do transporte coletivo. A gente tá vendo que não passa, passou dois carros só, dois ônibus, nesse período que o Bruno tá aí e continua lá e cadê que não tem ônibus? Tá vindo um ali no final. Então a gente vai pro intervalo com essas imagens e mais uma vez a gente percebe claramente, visualmente, os reflexos da paralisação do transporte público nessa terça-feira. Paralisação extra que estava anunciada desde a semana passada e a gente tá vendo aí essa dificuldade toda que os rodoviários estão enfrentando. De 5% oferecerem 1%, isso não é negociação. É imposição, não penso não ser justo, tem que fazer um cálculo direitinho pra poder dar o que realmente é de direito, né? E tentar resolver isso o mais rápido possível, porque não é possível que eles estejam com essas manifestações e paralisações desde o início do ano e até agora, no meio do ano, nós já estamos em junho praticamente, ainda continua essa briga do transporte coletivo. Então tem que parar mesmo, tem que se reunir com eles e discutir uma decisão efetiva, positiva, discutir como é que os empresários podem pagar o que devem pra sociedade. E isso eu me refiro inclusive aos impostos, como por exemplo o IPVA que o empresário não paga do carro e simplesmente é perdoado. Cadê que o deta multa? Se eu pego o meu carro, não pago o meu IPVA e passo ali na barreira, eu vou ser multada. O ônibus não, né? Então a gente sabe que assim, a exemplo do que a gente está vendo, a exemplo do que a gente está vendo que está acontecendo no Brasil inteiro, os rodoviários também precisam ser ouvidos. O diretor está dizendo aqui, o Detran não pode tomar a medida drástica de fazer o recolhimento de parar o ônibus, né? De recolher o ônibus que está com o IPVA atrasado, que é isso que ele faz com o carro da pessoa física, porque para a cidade. Para! Mas é o ônus! Se eu tenho uma empresa e tenho os impostos da empresa e do meu serviço, do serviço que eu estou prestando e eu não pago, eu vou ser multada, minha empresa vai fechar. A gente está vendo empresários que usam a concessão desse serviço e não pagam os impostos, não pagam a mão de obra que faz o serviço funcionar, não pagam o imposto do carro que eles usam para poder realizar o serviço. O que é isso, gente? E todo o poder público está vendo isso, está silente? Eles ofereceram aí para a prefeitura um plano para pagar essas dívidas? Fizeram uma tabela dividida ali, olha, a gente está planejando pagar daqui, olha. Então, por favor, explique-se, expliquem-se para a população, para que a população entenda. Olha, eu sou do povo aqui, eu sou população também, eu sou uma cidadã, eu estou vendo os reflexos do que está acontecendo, eu não posso fechar os olhos para isso. Então é preciso que seja explicado. Nós devemos IPVA, vamos pagar em tantas vezes. Nós devemos imposto sobre o FGTS dos nossos funcionários, vamos pagar em tantas vezes. Nós devemos o INSS, Regime de Previdência Social, vamos pagar em tantas vezes. Pronto, porque o que não está certo é você descontar o dinheiro do empregado e não repassar para o INSS. Isso é um crime. 11 horas, apropriação em débita, e nós estamos falando de crime federal. É apropriação em débita de recurso federal. Entendeu? Então vamos lá, 11 horas e 43 minutos. Bora ver o Ministério Público também se manifestando e executando esses empresários para poder cobrar o INSS, cobrar o FGTS deles. Cadê a Delegacia Regional do Trabalho para se manifestar nessa hora? Brigar também junto com os rodoviários. Ninguém aparece apoiando o rodoviário, né? Só aparece aí brigando com o rodoviário. Ah, fala sério, já deu, já cansou essa conversa. 11 horas e 43 minutos, a gente vai para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Tchau. 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 Tchau.